A paz do Senhor Jesus! Estamos começando a partir de hoje o quadro Vida e Fé. Aqui conversaremos com irmãos e irmãs que tiveram experiências com Deus, passaram por muitas lutas e estão contando vitórias. Desde já, agradeço a Deus por você, que nos acompanha nas transmissões dos cultos e agora neste novo momento. Através deste meio de comunicação, queremos levar o Evangelho de Cristo a muitas pessoas, mensagens de fé e esperança baseadas na Palavra de Deus. Ana era mãe do profeta Samuel, era estéreo, mas Deus realizou um grande milagre em sua vida. Certamente, é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia. Ana era uma mulher determinada, exemplo de fé e perseverança. Mesmo sabendo que não podia dar filhos, Ana recorreu ao Deus do impossível e deu à luz a Samuel. Ana compreendia que tudo dependia da vontade de Deus. Esta mulher nos deixa um grande exemplo. Deus muda qualquer situação. A nossa primeira convidada nasceu em um lar cristão. Participou de vários departamentos na igreja e, desde muito nova, já gostava de louvar. Passou por diversas dificuldades e por momentos de angústia. Nem mesmo assim desistiu, permanecendo firme até os dias de hoje. Seja edificado, através deste testemunho, no quadro Vida e Fé. Mais uma vez, a paz do Senhor, quero convidar você para ler conosco. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 17 e 18, que diz Eli respondeu Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse Espero que seja benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Hoje, nós iremos começar convidando a irmã Angélica Luz. Ela vai contar o seu testemunho e você vai ser edificado para a honra e glória de Jesus. Paz do Senhor, irmã Angélica A paz do Senhor, paz do Senhor a todos que vão ouvir, né? Desde já quero agradecer por esta rica oportunidade. A gente tem que ser grata. E eu louvo a Deus, né? Por este espaço, para que possa edificar vidas e aumentar a fé de quem está do outro lado. Irmã Angélica, como foi a sua infância? Como é que foi o seu viver dentro da igreja quando pequena? Onde é que a irmã nasceu? Como é que foi a sua convivência com as crianças na sua época de infantil? Eu nasci em João Pessoa, né? E o evangelho, nós éramos da igreja congregacional. Eu nasci na igreja congregacional. Minha mãe era evangélica. Depois, meu pai aceitou a Jesus. E aí, ele achou de bem servir ao Senhor na Assembleia de Deus Missão. Onde ele se passou para a Assembleia. E nós, eu cresci mediante ali na Balbine de Mendonça. Ali nas crianças, onde a gente via o poder de Deus. Naquela época, era bem diferente da de hoje, né? Naquela época, era a oração de verdade. A gente era criança. Era com a dirigente e a esposa do irmão Antônio Augusto, irmã Célia. E tinha também a esposa... A esposa não, era o irmão de Joel, do maestro. Ela era a nossa dirigente de circo de oração. Era bem difícil o tempo, mas era um tempo bom. Um tempo que Deus nos preenchia. A gente sentia a presença profunda do Senhor. Nascer num lar cristão, para comparar os dias de hoje. Como é a educação que ela é dada à criança, no caso, para quem é pai hoje, dá uma educação à criança. E naquela época, que era mais difícil ir à igreja, muita gente hoje tem como uma obrigação, mas naquela época a gente sentia prazer. Como foi para a irmã ser uma serva de Deus, desde pequena, na igreja servindo, já gostando de louvar naquela época? Naquela época era muito diferente. Naquela época era uma coisa extraordinária o que Deus fazia. Porque a gente, como criança, daquela época para hoje, há uma diferença enorme. Naquela época a gente sentia prazer. E quando a gente alivia no círculo de oração de crianças, crianças ser batizada, aí já preenchia, reavivava em nós esse desejo de estar ali, de adorar ao Senhor. O meu desejo ainda foi maior, porque eu gostava muito de louvar e eu ainda queria ser batizada. Era uma coisa muito extraordinária. As vestes, tudo era muito diferente das de hoje. O tempo hoje está moderno, mas naquela época não era nada. Era totalmente diferente, era mais rígido. Até mesmo dentro da minha casa, né? Na minha casa a gente não tinha nem televisão. Mas, sua infância foi louvando a Deus, já começando aquele prazer de louvar a Deus. E como é que seguiu-se os anos? Na adolescência, na sua juventude, até o seu casamento? É, na infância me veio o desejo de louvar, mas foi muito difícil, porque naquela época já existiam as barreiras, né? As barreiras e as cibulações. Era muito difícil eu ter oportunidade. Aí alguém sempre escrevia lá, a irmã Angélica, mas era muito difícil, porque as pessoas não olhavam para mim como criança, que eu até aconselho hoje, quando você vê uma criança querer desenvolver, dê oportunidade a ela, porque é uma criança, às vezes o coração da gente chora, e naquela época era muito difícil. Sempre que pediam, as pessoas colocavam outras crianças para louvar. até que o tempo foi passando, e uma outra igreja me deu uma oportunidade para cantar, e eu gostei, e eu comecei a ir para lá. Mas depois voltei para o meu lugar, né? E a gente virou adolescente, e a gente foi tendo algumas aberturas para a gente cantar. E eu me lembro de alguém chamado, o irmão Mário Sérgio, né? Foi ele que me deu a oportunidade. Ele era lá da Balbine Mendonça, tinha uma banda lá, e aí um dia ele me chamou para ir cantar no evento. E eu fui, e ali as portas foram se abrindo devagarzinho. E foi ali na Balbine Mendonça, que na minha mocidade ali, que eu conheci o meu esposo numa festa, uma amiga minha me apresentou, disse, olha, tem alguém para te apresentar. Eu olhei assim, de primeira eu não gostei, não. Mas aí quando eu fui estudar em um determinado lugar, quando eu cheguei lá, ele estava. E foi ali que a gente começou a namorar, e Deus, né? Eu digo, preparou ele para mim, né? E me deu ali o Daniel. Certo. A sua vida desde pequena foi sempre dentro da casa do Senhor? E em que momento as lutas realmente começaram a chegar? Porque o cristão em si, ele tem lutas, ele passa por diversas dificuldades, mas chega aquele momento que parece que todas as lutas é só para você. Então, em que momento as lutas realmente chegaram no seu lar, na sua casa, que teve algum momento, não sei se teve realmente, daquele momento de dizer, eu quero desistir. Ah, teve sim. Foi na minha adolescência, lá atrás, né? As lutas eram muito constantes, eram muito difíceis. Eu acho que o que mais desmotivava, e eu cheguei a desistir, era o cansaço de querer uma oportunidade, às vezes, para louvar. Era muito difícil. Às vezes as pessoas, elas entristecem a gente, humilhando, mas as pessoas não sabem que aqui dentro há um desejo, há um fogo de Deus, assim, de louvar, uma chama que queima, que arde. É algo que a gente não pode parar, é o que a gente mais sabe fazer para o Senhor de melhor. Então, na minha mocidade, na minha juventude, eu desisti. Eu fui, sim, para o mundo, eu pude ali contemplar, mas, assim, quando eu cheguei lá, que eu fui vendo ali as coisas, aí eu disse, não, este lugar não é meu. Porque quando a gente cresce na presença do Senhor, alguém pode até dizer assim, mas tem gente que continua lá fora. Mas, assim, talvez falte o temor. E eu tenho esse temor a Deus. Então, eu voltei para a casa do Senhor e disse, não, eu vou continuar, mesmo diante das lutas, as dificuldades, os não, porque os não faz parte da nossa trajetória. Então, eu voltei para a casa do Senhor e hoje eu não quero sair da casa do Senhor. em nome de Jesus. Então, nós temos aqui a irmã Angélica, que está contando um pouco da sua história de vida, desde a sua infância até os dias de hoje. E, em sua vida, aconteceu um fato que muita gente dá por desengano. Para os dias de hoje, nós vemos que os médicos, eles dizem já, tem um jeito, pode fazer um tratamento, mas tem coisas na nossa vida que só Deus, só Deus, Ele pode fazer. E na vida da irmã Angélica, não foi diferente. O que foi que realmente aconteceu e quando foi descoberto esse problema em sua vida, que hoje, tudo que acontece na vida do casal é para a honra e glória de Deus. Há muito tempo atrás, a gente se casou, eu me casei muito cedo, né? E aí, eu já, assim, desconfiava, a gente já fazia um tratamento, mas não era rigoroso, porque naquela época eu não era casada para poder saber o que era que eu tenho. Quando eu me casei, eu procurei uma ginecologista e nós fomos ali se consultando. Na época, eu trabalhava, eu não tinha muito com o que gastar, a não ser a casa, era só nós dois, a despesa era muito pequena. E aí, minhas amigas começaram a ter seus filhos e eu nunca tinha me interessado em ter um filho, mas eu já fazia o tratamento decorrente às dores que eu já sentia, né? E em um determinado momento, nós já tínhamos feito, acho que eram cinco anos que eu estava com a mesma ginecologista e a chama estava crescendo, deu ter um filho e eu fui embora fazer o tratamento no particular, passou cinco anos e essa mulher não me dizia nada, a gente só gastava com ultrações, enfim. E um dia eu perguntei a ela, e aí, doutora, como é que vai ser? O que está acontecendo? A senhora tem algum parecer? E eu tinha até umas irmãs que faziam também tratamento lá, a gente ficava conversando, muitas estéreo, muitas sem poder dar filho, e ela sentada no banquinho dela ali, ela se levantou, se abriu a porta, botou a cabeça no lado de fora, e disse, ô, Angélica, você já escutou as pessoas ali falarem dos seus problemas, né? fechou a porta, se sentou, eu disse, já, doutora, já escutei. Ela disse, olha, eu tenho algo para lhe dizer, não é bom. Eu disse, então diga, olha, você não vai ser mãe. Eu olhei assim, assustada assim para a cara, aquele choque. Eu não entendi, e ela disse assim, olha, você tem um problema chamado endometriose. A gente já fez, a gente já está há muito tempo juntas, fazendo um tratamento, e não houve nenhum, nenhum, nenhuma ovulação, nada assim que pudesse, que você pudesse gerar. naquela hora, naquele momento, assim, me desceu. Eu digo que foi autoridade, porque não é a todo momento que a gente tem essa reação. Eu botei minhas duas mãos em cima da mesa dela, eu disse, ô, doutora, a senhora acredita que a última palavra, não é a da senhora? Ela olhou para a minha cara, assim, ficou olhando, assustada, e mediante daquilo, eu contei algo que, porque a minha vida, a minha trajetória, desde a infância, foi ver milagre, né? Meu pai era muito, eu vou chamar de louco, porque aquilo que não tinha, ele dizia, mas vai ter. E acontecia. Então, quer dizer, a Bíblia disse que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. E eu cresci dessa forma. Em um determinado momento, eu vi Deus ressuscitar uma menina no sofá da minha casa. E contei isso para a médica. Ela olhou assim para a minha cara, disse assim, você é crente? Eu disse, eu sou. Aí ela disse assim, esse povo aí, olha, esse povo é tudo louco. Esse povo eu já conheço. Que a questão do médico em si, para acreditar no milagre, é muito difícil. Exatamente. Aí eu disse assim, é só estar certa mesmo. E eu disse assim, está certo, doutor. Mas a gente ainda ficou, ainda batendo um papo, né? E eu dizendo a ela, falando que Deus fazia o impossível, e ela ali sempre, eu fui-me embora. Eu decidi, disse a minha esposa, olha, Dan, não vou mais fazer o procedimento. Eu já tinha gastado muito, já. Eu trabalhava para aquilo. E eu deixei, coloquei nas mãos do Senhor. E o tempo foi passando, foi passando. Eu fui louvar a Deus em um determinado lugar. E quando eu cheguei lá, eu era muito íntima da esposa do pastor. e eu estava alisando a barriga dela, e ela olhou para mim e disse assim, Angélica, desceu do céu. Eu olhei bem sério assim para ela, ela disse, olha, desceu do céu. Deus mandou eu te dizer que Deus visitou o teu ventre. E que para tu saber que é Deus falando, vai ser um menino e o nome é João. E naquela hora eu brinquei com ela, porque eu tinha autonomia de brincar com ela, porque a gente sempre brincava. Eu disse, Oxê, você quer fazer a homenagem ao seu esposo? Aí ela disse, não, eu estou falando sério, porque no momento que você alisar a minha barriga, Deus mandou eu lhe dizer isso. Eu saí da igreja e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse, olha, Deus disse que vai me dar um filho e que ia ser um menino, o nome vai ser João. Ele só foi dizer amém. Ele não fala muito. E aí o tempo passou, eu fui convidada para cantar em outro determinado lugar em uma pessoa bem conhecida e quando eu cheguei lá era festividade, era o seu aniversário. E Deus chamava a esposa dele lá em cima e disse assim, olha, o presente é de fulano, o aniversário é de fulano, mas o presente é seu. Aí eu fiquei assim, pensando, meu Deus, ela vai trazer bem um presente para mim. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí ela disse, não, mas é o presente do céu. Deus visitou o teu ventre. Repetiu-se mais uma vez a promessa. Repetiu-se mais uma vez e eu fiquei assim, assustada, assim, olhando. Aí também me calei, cheguei em casa, só fui dizer assim, olha, Deus disse que vai me dar um filho de novo. Aí ele só fez dizer também, amém. Mas a gente é ser humano, eu costumo dizer que a gente é ser humano e a gente fica com aquela dúvida. Sempre desacreditando por ser um ser limitado. Eu digo até às vezes que, às vezes, nem pelo ser limitado. Às vezes, assim, as coisas que a gente vê hoje, nos dias atuais, entende? Mas por isso. Então, eu fiquei assim, meio que, olhando assim, mas quando eu estava em Tambaí, que ali foi a última, ali não tinha como mais eu deixar no meu coração qualquer dúvida. Deixar de acreditar. Isso. Porque Deus usava o irmão Jailto. Eu sempre uso o nome dele porque ele me autoriza. Enfim. E eu estava no culto, ele veio com a pregação feita, veio ali com o seu esboço e disse, irmão, olha, ele já tinha dado até o versículo quando, de repente, o céu mudou tudo. Ele disse assim, irmão, eu trouxe tudo, eu comecei aqui a falar, mas eu vou fechar a blíbia porque Deus mudou o contexto. Ele começou a falar do testemunho da esposa dele e no final, Deus chamou ele tão grandiosamente, tão grandiosamente. E eu não tinha contado a ninguém o que se passava na médica, principalmente para ele, até porque eu nem tinha assim a intimidade de estar na casa dele, de conversar sobre os problemas. Porque a consulta médica, ela é uma consulta mais assim, médico-paciente. É uma consulta médico-paciente, então fica uma coisa mais íntima ali de consultório. Exatamente. E aí, quando Deus tomou ele, ele de repente, foi uma coisa muito linda naquele dia, ele disse assim, olha, irmão, aqui tem uma mulher. A médica disse para ela que ela não vai ser mãe, que a madre dela está fechada, que ela tem um problema. Mas eu quero dizer a ela hoje, porque Deus não me trouxe aqui em vão, que ainda este ano, Deus está dando vitória a ela. Glória a Deus. E o tempo passou. Muito antes, eu já tinha perdido um, eu não sabia, porque fica muito difícil saber. Então, naquele mesmo ano, quando vai terminando o ano, eu fico me perguntando assim, Senhor, e o milagre, cadê? E o ano começa, eu fiquei indagando assim, mas era naquele ano. Mas Deus já tinha feito algo incrível, Deus já tinha aberto a madre, eu não sabia que eu estava gestante. gestante. Quando eu vim descobrir, eu já tinha, eu era quatro, eu era cinco meses. Quando eu cheguei para a Sheila, que era a enfermeira, na época, ela olhou para a minha cara assim, disse, mulher, onde foi que tu estava, que tu perdeu o pré-natal todinho? Eu disse, mulher, eu não sabia que eu estava gestante. E ela ficou assim, olhando assim para a minha cara. E depois, eu sou uma pessoa muito assim, eu gosto muito de, não é para mostrar quem eu sou, entende? Ah, eu sou. Não, é para mostrar aquilo que Deus faz. Eu voltei na médica, em que eu fiz o tratamento com ela, e eu me lembro que ela disse assim, você trouxe seus exames, aqueles? Eu disse, trouxe. E ela ficou assim, olhando assim, ela disse, para mim é impossível. Ficou sem acreditar. E ela todo o tempo olhava assim, ela dizia, eu estou impressionada, como foi isso? Eu disse, doutora, quando eu saí daqui, eu não sei se a senhora se lembra das minhas palavras, mas eu disse, quem dá a última palavra é Deus. Eu saí daqui, crendo que Deus ia fazer algo lindo. E ela olhando assim, a todo o tempo assim, para a minha cara, e olhava para o... Ela disse, olha, eu estou aqui, mas eu não consigo. eu disse, a senhora está procurando explicação onde não existe, porque o que Deus faz, Ele não dá explicação, Ele faz da forma que Ele quer. E aí, o tempo passou-se, e João nasceu, Deus cumpriu a promessa. Da segunda vez, porque houve uma segunda vez, para a glória de Deus, a gente tinha voltado a fazer o tratamento de novo. Mas não era algo assim, para ter filho, nem nada, enfim. Eu estava sentindo muitas dores, porque quem tem esse problema, cada um tem o seu problema. Tem pessoas que têm o ciclo, eu já não tenho. Mas eu sinto muita dor, é como se o sangue estivesse ali retido, ali me fazendo muita maldade. E eu procurei de volta uma outra ginecologista. E quando eu cheguei lá, eu conversei sobre os problemas, já tinha falado para ela. Ela disse assim, olha, Angélica, me deu o parecer, que é do tratamento mesmo, de endometriose, você toma sem parar o remédio, não pode parar, que é para amenizar as dores. e aí ela me deu o parecer e eu fiquei tomando. Eu não esquecia, porque conviver não é uma dor, uma dor normal, é uma dor de loucura, é uma dor mesmo, uma dor que, meu Deus do céu, é infinito. Muitas e muitas vezes, eu digo que eu bato o recorde ali no Edson Ramalho, de tanto descer. E aí eu fui, cheguei para ela, e conversei com ela, ela disse, olha, você vai continuar tomando. Mas aí as dores foram aumentando, aumentando, a perna doendo, doendo, e eu cheguei para ela, e aí, doutora, ela disse assim, olha, a gente vai operar. Aí eu fiquei alegre, eu disse, eita, vai operar, e o negócio agora vai dar certo. Mas quando ela marcou e tudo mais, aí, quando eu cheguei lá no dia, ela disse assim, olha, você se preparou todinha, eu disse, preparei. Ela disse, eu não vou tocar em você. Ela viu algo diferente. Eu disse assim, oxe, mulher. Eu quei esse meu jeito, viu gente, que eu sou assim mesmo. Eu disse, oxe, mulher, o que foi que aconteceu. Aí ela disse assim, olha, algo não me permite de lhe tocar. O mesmo Deus que fez um milagre, ele pode fazer outro. Você crê. Eu olhei para a cara dela, eu disse assim, porque é um momento, no momento de dor que a gente está passando, a gente se desespera, e a gente quer da forma em que a gente quer, mas não é do nosso jeito. Eu fui e disse assim, não, mulher, a senhora tem que operar, eu preciso ficar bem. Ela disse assim, não, não vou lhe tocar. Algo não me permite. E aí o tempo passou, eu fui louvar a Deus aqui na Paixora Vânia, aqui na Engenheiro de Carvalho. Era festividade. Tinha pessoas lá, conhecidas, que estavam no dia, que foi tanto quando eu engravidei de Abigail, se lembrou, até me mandaram mensagem. Eita, você se lembra daquele dia? Eu estava lá louvando a Deus, quando, de repente, Deus somou assim a pastora e disse assim, vou eu aumentar a tua descendência. Glória a Deus. Porque eu estava lá, no consultório, eu não tinha contado para ninguém, era algo íntimo meu e do Senhor. e quando eu cheguei em casa, depois que eu cantei naquele culto, a primeira pessoa que eu liguei foi Paulinha, que é uma amiga que eu tenho, uma irmã, ajudadora em oração em todos os momentos, e eu disse assim, Paulinha, tu acredita que Deus me fez uma promessa de novo? Aí ela disse assim, eita luz, que ela sempre se alegra comigo e eu me alegro com ela. Eita luz, recebe que é de Deus. Mas assim, às vezes a gente está naquele momento tão assim, querendo alguns projetos realizar, e eu disse assim, não, mulher, não recebo não. Neste caso aí, a irmã não acreditou que pudesse acontecer novamente. Eu não acreditei. Como até hoje eu olho para a minha bebê, eu fico assim, olhando, meu Deus, como tu és lindo, porque, meu Deus, é sem noção. E aí, eu estava trabalhando em determinado lugar e só passando mal, passando mal, passando mal, e uma das meninas disse assim, eu acho que está grávida. Que nada. E eu me lembro bem do que ela me falou na mesa. Ela disse assim, nada para Deus é impossível. Essa pessoa, ela é evangélica? Ela é evangélica. Ela é esposa do meu amigo, do Cantor Alice. E aí, eu fiquei olhando para a cara dela. Ela disse, vamos fazer um teste de gravidez? Eu disse assim, mulher. Ela disse, mulher, deixa de ser teimosa. Aí, eu sei que na hora do almoço a gente foi comprar. Quando eu botei, eu falei, meu Jesus amado. Mas eu fiquei tão sem acreditar, escuta só isso, eu fiquei tão sem acreditar, que eu fui no materno fazer um exame de sangue. Quando eu recebi, escuta só, aí a médica pegou assim, aí ela viu o meu histórico, ela disse assim, meu Deus. Aí eu disse assim, doutora, a senhora acredita que tem endometriose. Aí ela disse assim, mas você está tomando o remédio todo direitinho, no mesmo horário, sem parar. Ela disse, impossível. É impossível. Tudo para Deus é possível. Aí ela olhou e ficou assim, na sala, assim, olhando para a minha cara, ela disse, menina, aí eu disse, a senhora está com exame de sangue. Gaí, se a senhora que é médica está assim, imagina eu, né? Aí eu fui, ainda fiz um particular, e ela foi, disse assim, não, vou mandar você para a urgência. Eu necessito saber se aí dentro tem um feto. Não acreditou também nesse mesmo lugar. Ela não acreditou. Gente, eu fui para a urgência, bater uma ultrassom. Quando eu cheguei lá, o médico disse assim, eu não entendi o que bate a ultrassom. Eu não entendi porque ela passou uma ultrassom. Aí eu expliquei tudo para ele. Ele disse assim, oxe, mas aqui mesmo tem um feto. Mas o exame de sangue está correto. Aí quando eu voltei para lá para entregar para ela, ela ficou assim, olhando, olhando. Ela disse, meu Deus, olha, sei não, você é o verdadeiro, o milagre do que Deus faz. Não, porque eu não sei, e eu como médica, eu queria explicar, mas eu não consigo explicar o que Deus fez. E Deus me deu Abigail. E como é que em toda essa situação, hoje, o seu primeiro filho, o João, é saudável? E depois, quando chegou a Abigail, como é que ficou assim, o semblante, qual foi a reação de seu esposo ao saber que a irmã estava grávida novamente, mediante a todos esses problemas? Quando eu falei para a Dan, Dan, disse assim, que história, mulher. Ele não acreditou também. menina, eu estou falando, é sério. Ele ficou assim, olhando, ele é muito calado, ele ficou assim, olhando, aí ele ficou, é não, mas ele só, assim, eu acho que ele só veio cair a ficha mesmo depois que a menina nasceu, que ele viu, mas enfim, hoje é a nossa alegria, nasceram todos os dois, o João nasceu saudável, com o pezinho, tudo direitinho, bonitinho, uma saúde imensa. Levando para o lado mais completo, assim, brincalhão, ele veio completo, não veio faltando nada. Não veio faltando nada, a mesma coisa foi a Abigail, com a saúde, que é uma bênção. A gente só dorme de quatro horas da manhã. O João hoje tem quantos anos? O João hoje vai fazer dez, dez anos. Então quer dizer que há dez, dez, onze anos atrás, Deus fazia essa promessa. Deus fazia a promessa. E hoje, vocês veem o João, assim, um milagre de Deus na sua vida. Um milagre de Deus, é uma bênção, esse menino que eu tenho, o João, o João veio, eu nem posso, assim, falar, ele parece, é uma coisa, assim, do divino mesmo, até mesmo na criação, no evangelho, ele é uma criança muito centrada, no Senhor, ele é quem me dá forças, ele parece um adulto, porque em momentos difíceis, que eu já quis desistir, não querendo louvar, ele sempre chega e diz assim, mas mãe, a senhora tem que louvar. E ele é de ajudar, viu, porque às vezes ele liga lá, o playback, e diz assim, mãe, vamos louvar eu e tu, esse hino, e a gente louva ali na sala, e isso para mim é uma alegria, né, é minha força, é meu filho. E a parte do louvor, qual foi a sua inspiração, desde sempre, na questão do louvor, que fez com que, viesse trazer forças, para passar todo esse problema, que a senhora passou? Ah, na questão, o louvor sempre, assim, porque a gente canta a fé, né, fé, eu sempre digo que aquilo que a gente canta, a gente vai passar, e o louvor, aquilo que eu cantava, Deus me fez passar, se eu canto milagres, Jesus vai dizer assim, você vai viver milagres, e foi o que eu vivi, cantava milagres, Deus disse, peraí que eu vou chegar, e vou fazer milagre, e até hoje, uma canção que me marcou muito, 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 que eu sempre canto, eu não deixo de cantar, a canção não é minha, porque eu também, tenho minhas composições, mas é uma canção que me toca, mediante a estimulada, é igual não há, o que adianta ter as mãos, e não poder tocar, porque na época, a ginecologista primeira, que a gente ia, ela era católica, e eu me lembro bem, de algo que ela me falou, ela disse assim, nem eu, como católica, eu teria, eu teria, a fé que você teve, é impressionante, porque, tem pessoas, mesmo não sendo evangélico, mas, tem aquela fé, mas, mais retida, mas, reconhece o poder de Deus, na vida da pessoa, é verdade, ela ficou impressionada, e até hoje, né, a gente fica também, impressionado, mediante a, porque você, fica se perguntando, meu Deus, como tu és lindo, tu vive, realmente, tu vive, e outra igual não há, como o Senhor não há, eu acredito muito em milagre, porque eu já disse, desde o começo, a nossa família, né, a família que eu digo, quando eu morava com meus pais, a gente sempre foi centrado, em milagres, eu vi muita coisa, se eu for aqui, abrir, a gente vivia por milagres, a nossa vida, era toda um milagre, tinha momentos até, que se faltava mantimento, mas, meu pai dizia assim, Deus vai mandar, e Deus mandava, e a gente não pedia nada a ninguém não, porque eu sempre digo assim, que quando, estamos necessitados, o Senhor, ele sabe aquilo que a gente necessita, a gente não precisa telefonar para a A, e nem para a B, ele faz milagre, ele é Deus de milagre. Glória a Deus. A questão do louvor, em si, das suas composições, quantos CDs, as irmãs já tem, já a distribuir, com qualquer pessoa, que queira adquirir, esses CDs, e as composições, elas são todas suas, ou tem mais alguém, que compõe, esses hinos, para que a irmã possa cantar? Nós temos três CDs agora, dois, eu só canto uma canção, que eu gosto muito, me marcou, que é o Não Abro Mão, e tem também o primeiro, que era Estrela da Feste, e agora a gente chega com o mais novo, que é Nada em Mim. No Nada em Mim, eu tenho uma canção muito linda, chamada Tudo Vai Mudar, que é, Esse problema para o teu Deus, não é nada, difícil sofrer, calado, dói demais, e o tempo, e o tempo da espera, que machuca, essa canção, ela não é minha, mas ela está no meu CD, e a que a gente vem trabalhando agora, é a chuva cairá, que no primeiro dia, o povo zombava, pra que não é estar cá, as canções são lindas, são nove minhas, e uma que é desse meu amigo, chamado Alisson, e Deus tem feito maravilha, se você quiser adquirir, você entra no privado, do Instagram, ou Facebook, e a gente lhe indica como é que faz. Então, para adquirir esse CD, para dizer assim, irmã Jália, eu gostaria de ter o primeiro CD, ou até mesmo os três CDs, qual a forma de entrar em contato, além do Instagram, tem alguma outra forma, se tem algum canal no YouTube, para que possa assistir? Tenho também o meu canal do YouTube, Angélica Luz, lá você encontra, as canções do novo, eu acho que duas, do primeiro CD, e duas do antigo CD, e para você adquirir, também você pode ligar, para o meu telefone, 886-423-79, 886-423-79, e se você, não quiser adquirir, mas quiser ouvir, está em todas as plataformas digitais. Glória a Deus. É bom ouvir uns testemunhos, de fé, de milagre, que acontecem na vida da gente, porque muitos, que vão assistir esse vídeo, que vão assistir o seu testemunho, eles estão, em algum momento, da sua vida, desenganados, eles estão, em momentos, assim, de loucura, precisa de uma palavra de fé, e nem todo momento, ele vai ter aquela palavra de fé, já aconteceu, de, nós estarmos, transmitindo, um culto, e, pessoas no chat, lá, da transmissão, dizer, eu fui curado, eu, eu quero aceitar Jesus, eu estou recebendo, essa palavra, então, é, essa forma, que nós estamos fazendo, não é nada, para engrandecer, o ser humano, e sim, para engrandecer, o nome do Senhor Jesus, e o seu testemunho, ele é um testemunho, que engrandece, o nome de Deus, e também, aumenta a fé, de outras pessoas, que estão, precisando ouvir isso, é, isso é muito bom, porque, até mesmo, a onda a gente passa, né, porque assim, durante muito tempo, eu escondi o testemunho, né, porque meu esposo, ele é bem calado, e aí, no dia das mães, Deus disse assim, não esconda, conte o seu testemunho, ali onde eu congrego, ali em Tambaí, e ali, eu via uma oportunidade, para quem não podia ser mãe, né, ouvir e edificar, né, os corações, como você está dizendo aí, os corações, de quem está procurando uma saída, para quem está procurando, alguma coisa, um milagre, que Deus faça, e aí, no dia das mães, eu cheguei e contei, e foi uma benção, aquele culto, e quando terminou, eu lembrei o nome do pastor, o nome do pastor, era pastor Arnaldo, num tempo, ele estava conosco, e quando terminou, ele disse assim, minha filha, que testemunho tão lindo, é esse, nesse momento, do dia das mães, você tem contado, esse testemunho? Eu disse assim, pastor, eu não tenho contado não, porque é a nossa vida, tão íntima, né, do meu esposo, e eu fico meio assim, ele disse assim, a partir de hoje, nunca mais, guarde para você, aquilo que pode movimentar, a fé de alguém, e desde aquele dia, eu não me cansei, de contar, e muitas das vezes, quando a gente vai louvar a Deus, em algum lugar, que a gente conta, com determinado tempo, que a gente volta, a gente escuta, olha irmão, naquele dia, a senhora esteve aqui, olha, e eu queria tanto ter um filho, tanto ter um filho, naquele dia, olha, minha fé movimentou tanto, que Deus, ele concedeu, eu estou grávida, enfim, são inúmeros testemunhos, que eu já escutei, né, e isso, para mim, é, é uma alegria, muito grande, glorificar a Deus, através, né, do testemunho, meu Deus do céu, eu ser canal de bênção, para a vida de outras pessoas, porque eu só sou instrumento, viu gente, quem, a glória é dele, a honra é dele, é tudo para ele, então, enfim, é muito lindo o que Deus faz, através do testemunho. Glória a Deus. Agora, para encerrar, uma coisa que, muita gente faz a comparação, a gente observa aqui na igreja, é a questão, da sua voz, tem uma semelhança, com a cantora Lauriette, para vocês que, que ainda vão ver, ou vão ouvir, os hinos da irmã Angélica Luz, nas plataformas digitais, ou até mesmo no canal do Youtube, ela tem uma certa semelhança, a voz com a cantora Lauriette, e, por ter essa semelhança, já teve alguma vez, alguma oportunidade, de cantar com a cantora Lauriette, ou até mesmo assim, alguém confundir, em ouvir, algum hino, da cantora Lauriette, cantado por você? Eu nunca, eu nunca, me encontrei com ela, né, eu já mandei um vídeo, para o Nailson, que é um rapaz, que faz parte, de um fã clube, e ele me pediu, para cantar, e ela ali, elogiou, né, mas eu nunca tive a oportunidade, de cantar, sobre, as pessoas confundem muito, um determinado Deus, estar louvando, em um lugar, e eu gosto muito de cantar, a minha voz, dá para cantar ela, e alguém disse assim, mulher, eu achava, que era Lauriette, eu vim correndo, da minha casa, achando, que era ela, que estava na igreja, eu disse, não mulher, ela disse, diante desse Deus vivo, eu vim, era a vizinha, que, ela não era evangélica, mas ela, dava para escutar, ela veio correndo, achando que era, ela disse, menina, eu fiquei impressionada, mas as pessoas, sempre confundem mesmo. Mas, mas teve algum, alguma forma, de, de, tratar a voz, de fazer algum, usou de técnica vocal, ou é a voz natural mesmo, que Deus deu, que sai assim, para louvar o nome dele? Não é a minha voz mesmo, porque eu já conseguia, eu já tentei até mudar, entende? De tanto, antigamente, as pessoas ficavam me chamando, Lauriette, Lauriette, não gente, eu não sou ela, ela é ela, eu sou eu, eu sou Angélica Luz, ela é Lauriette, porque assim, você também tem que deixar a sua, a sua marca, né? Isso, a sua identidade. Isso, exatamente, ela já tem a dela, então, eu tenho a minha, mas aí, no começo, é assim, incomodava, mas hoje não incomoda mais não, quando dizem assim, vamos ouvir a nossa Lauriette, paraibana, aí eu já me acostumei, já. Mas, a semelhança, o pessoal ainda sempre, cai em cima, né? Não, parece. Sempre, sempre, até às vezes, eu não acho bem assim, na minha descomposição, que tenha a Vorgela, porque eu, tentei o máximo assim, eu queria que ficasse com a minha cara, com a minha identidade, né? Mas as pessoas ainda dizem, oxe, parece com a Lauriette, eu pensava que era ela cantando. Glória a Deus. Então, irmã Angélica, foi uma satisfação, estar aqui, conversando, a gente teve um, um bate-papo aqui, bem informal, contando o seu testemunho, uma forma de engrandecer o nome de Deus, né? Nós, estamos aqui, estamos aqui, regozijados, porque nos alegramos, né? Nos alegramos, não, para expressar essa alegria, não precisamos só pular, mas assim, dentro de nós, sentimos essa alegria, de ter que compartilhar, né? Da sua alegria. Ter o João, ter a Abigail aí, como prova viva, de que Deus, é Deus de milagres. Aleluia. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, iniciando, né? Esse novo projeto, que Deus venha edificar a sua vida aí do outro lado. Você escutou, que você aumente a fé, que Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Nós mudamos, mas Ele continua o mesmo. e eu que agradeço por esta rica oportunidade, viu? Fico muito grata por lembrar de mim. Meu Deus do céu, que honra, meu Jesus. E esse é um projeto que nós já estávamos pensando há algum tempo, mas estávamos procurando uma oportunidade e a primeira pessoa que poderia abrilhantar, né? Essa é a estreia. Mas Deus nos orientou em lhe chamar para que possamos fazer a obra dele, né? Dessa forma, levando a mensagem de fé, de esperança, os testemunhos, uma palavra que venha realmente baseado na Bíblia Sagrada. Eu quero lhe agradecer, agradeça também ao seu esposo, porque teve essa compreensão e mande uma paz do Senhor, um abraço para aqueles que estão assistindo desse momento, aqueles que vão compartilhar esse vídeo e que vão se alegrar junto com o seu testemunho, com a sua vitória. Desde já, né? Que Deus abençoe a vida de cada um, que você venha ser edificado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu me sinto uma privilegiada de poder contar a minha história, e que você possa ouvir essa história e guardar no seu coração que o que é impossível para Deus, Ele faz se tornar possível, porque não tem nada impossível para Ele. Aos olhos humanos, possa ser que seja, mas para Ele, não. Porque Ele é o dono de tudo, Ele é médico por excelência, Ele é médico desde a fundação. Ele conhece todos os métodos de cura para cada problema. E neste momento, eu quero que você seja abençoado aí onde você estiver, onde você estiver compartilhando, que você possa ser tocado por Deus. Amém? Eu quero agradecer a você que acompanhou este bate-papo informal, este testemunho da irmã Angélica, e que você seja edificado. Na próxima vez, traremos mais outra pessoa contando testemunhos de vida e fé, para que você também venha participar e congratular-se com a serva do Senhor, a irmã Angélica Luz, e com outro servo de Deus, ou outra serva de Deus, que esteja aqui, também contando o seu testemunho. Muito obrigado, que Deus abençoe a você e a sua família. Amém.